12 horas e 2 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, vamos soltar logo aqui a história aqui, sentar que lá vem conversa e a primeira conversa que eu vou trazer é lá do Juscelio Paiva que foi cedo hoje na zona leste da cidade acompanhar a movimentação nas paradas de ônibus, hoje 5 horas era para ter saído o primeiro ônibus, não é isso? É 5 ou 4 horas da manhã que saiu o primeiro ônibus? 4 da manhã saiu o primeiro ônibus, saiu foi nenhum até agora, são 12 horas e 2 minutos, 100% das frotas de ônibus estão paralisadas nas garagens e a gente vai trazer agora como é que estava a movimentação logo cedo com o Juscelio Paiva na zona leste da cidade, Juscelio. Bom dia Marcelo Asmar, olha só, o que se vê é isso aqui ó, muita gente tentando pegar um coletivo, todos os usuários do transporte público aqui da capital foram pegos de surpresa na manhã desta terça-feira com a greve geral dos rodoviários, nenhum ônibus saiu da garagem, agora olha só, esse ônibus aqui do transporte alternativo ele circula apenas na zona leste aqui da capital, só que agora eles estão fazendo outra rota, vamos tentar conversar aqui com o cobrador, com licença mestre, com licença mestre, vocês estão fazendo qual rota agora? V8 Eles estão tendo que fazer a rota para o V8 aqui na zona centro-sul da capital devido a paralisação do transporte público, olha só, o trabalhador nesse momento tentando pegar mestre prejudicado É prejudicado, por causa deles mesmo, a gente dá o nosso jeito, porque senão a gente perde, a gente ganha o salário mínimo Beleza, beleza, olha só, essa situação aqui está desde as primeiras horas da manhã, desde a madrugada na verdade, nenhum ônibus saiu da garagem, então os trabalhadores, muitos deles Eles pegam aí, trabalham em outras zonas aqui da capital e foram surpreendidos com essa paralisação, em dias normais as paradas estavam vazias, normalmente alguns usuários na própria parada, agora eles estão tendo aqui, toda essa parte aqui de um shopping aqui na zona leste de Manaus Está completamente lotada porque os usuários estão à espera de algum ônibus do transporte público aqui de Manaus, vamos tentar conversar com mais os usuários aqui, com licença senhora A senhora está desde que horas aqui esperando o ônibus? Desde sete horas Desde sete horas? Isso, para eu ir para o trabalho, né? E agora aqui eu tenho que esperar, tenho que dar o jeito de chegar atrasada no trabalho, né? Já está atrasada? Já estou atrasada A senhora estava sabendo dessa paralisação? Não, me pegou de surpresa, quando eu saí de casa, já cheguei na parada, tinha bastante gente E aqui já estou na segunda parada, já paguei uma passagem de lá para cá, aí daqui eu estou esperando para me ir A senhora vai precisar ir para onde? Eu vou precisar ir lá para o Manauara Como é o seu nome? Dona Jusciele Beleza, Dona Jusciele, muito obrigado Olha só, Marcelo Asmai, então essa é a situação da Dona Jusciele e de milhares de usuários do transporte público aqui da capital Olha só, os usuários estão à espera a todo momento, com licença, o senhor está esperando o ônibus para ir para qual ponto da cidade? V8 V8? Isso Está aqui desde que horas? Ah, desde as seis horas Foi pego de surpresa também? De surpresa Agora é uma situação que incomoda o usuário que precisa de todos os dias para o trabalho e, em plena terça-feira, ser surpreendido com uma greve É, com certeza, a gente pode até considerar como sendo um caos social, né? Uma situação dessa que a gente depende do transporte coletivo, principalmente do público Isso, com certeza, afeta grandemente, principalmente os trabalhadores, né? Da classe média e mais baixa, que não tem uma condição financeira, né? De pagar um táxi ou alguma coisa qualquer Muito obrigado É, como ele falou, é, como ele falou, é, um caos social, realmente, é, o sindicato dos rodoviários descumpriram duas determinações judiciais que foram acatadas pela justiça do trabalho O Tribunal Regional do Trabalho acatou ontem uma liminar impetrada pela prefeitura de Manaus, mesmo sob multa diária de 100 mil reais e outra do Sinetran sob multa diária de 50 mil reais Então, 150 mil reais é a multa diária para os sindicatos rodoviários e, mesmo assim, os usuários do transporte foram pegos de surpresa aí com a greve geral da categoria De acordo com o Sinetran, pelo menos 1.400 ônibus operam em cerca de 220 linhas aqui em Manaus e hoje nas garagens o que se viu foi isso Nós visitamos desde cedo as garagens dos ônibus aqui na Global Green, é uma das maiores que operam aqui na zona leste da capital e completamente parado Nós conversamos aí com o diretor do sindicato dos rodoviários e ele falou que realmente o que eles estão tentando aí chamar a atenção dessa greve é para um reajuste salarial da categoria de 10% Que, segundo eles, estariam atrasados aí em oito meses Nós fazemos essa greve porque fomos obrigados, estamos oito meses sem reajuste de salário, que o nosso reajuste é anual e já está oito meses se arrastando aí E em vista que daqui a quatro meses vai ter um novo reajuste e a gente vai perder E aí a categoria, infelizmente, resolveu cruzar os braços e o sindicato veio apoiar O sindicato dos rodoviários ainda aguardam para esta terça-feira uma reunião com o Sinetran e com a Prefeitura de Manaus Para tentarem entrar em um acordo e pôr o fim nessa greve que prejudica pelo menos 800 mil usuários do transporte público aqui em Manaus Eu volto com você ao estúdio Juscelio, obrigada Olha só, gente, eles têm o direito de greve e isso é incontestável É incontestável A Constituição de 1988, promulgada em 1988, determinou que todo trabalhador tem direito à greve Só que serviços públicos não podem ser paralisados 100% E a greve, ela precisa ser autorizada pelo Poder Judiciário, pela categoria Precisa ser autorizada Eles tinham o direito de paralisar? Tinham, claro que tinham, a gente não está discutindo isso não Até porque são oito meses sem o dissídio, sem a atualização salarial Mas não 100%, paralisar 100% é exagerar, é exceder o direito que eles fazem juiz Exceder o direito que eles fazem juiz Ontem eu estava aqui, no programa da comunidade, já quando estava acenando a situação da greve Me manifestando favorável a todo esse pleito Porque realmente continuo hoje me posicionando favoravelmente ao pleito dos rodoviários Dos cobradores e dos motoristas Inclusive falei ontem que essa história de dizer que foi, ah, não teve assalto Nos dois dias em que o transporte público circulou pela cidade gratuitamente Que foram os dois dias eleitorais, que foi o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro Disse que nada a ver essa questão de assalto Só porque não tinha, não tinha dinheiro nos cobradores No caixa ali de dentro dos ônibus Por quê? Então o sinetra já estava acenando Dizendo que se colocar a catraca eletrônica Com o débito eletrônico ali e tirar a figura do cobrador Vai resolver o problema de assalto Não vai, pra mim não vai, tá? Aí vem aqui o Juscelio Traz pra gente as informações lá da zona leste da cidade Pra mostrar pra gente como é que estava essa paralisação bem cedo Fred Rocha agora, são 12 horas e 9 minutos Fred Rocha agora está no centro da cidade Onde ainda há pouco nós mostramos imagens da chuva Que está chovendo torrencialmente lá no centro da cidade Ele estava, se eu não me engano, ali na Getúlio Vargas E a gente vai trazer agora as informações do centro da cidade Fred vai dizer pra gente como é que está A gente já viu mais ou menos Está muito paralisado ali Está tudo parado Quase não tem, só os carros mesmo E Fred, onde mais você foi além aí do centro da cidade? Boa tarde Marcelo Azimar, boa tarde a você Boa tarde a todos que estão assistindo ao programa agora Desde cedo nós estamos acompanhando o desdobramento Dessa greve dos rodoviários Dessa paralisação Aqui no centro da cidade Bem cedo nós estivemos no Terminal 1 Terminal da Constantino Nery Um dos mais movimentados Olha, uma cena impressionante de fato Numa terça-feira Um dia de pico, muitas pessoas saem de casa para trabalhar Tem gente aí que precisa vir ao centro fazer cursos E não tinha nenhum ônibus Exatamente por conta dessa paralisação A gente sabe que dos 1.360 coletivos Que circulam pelas principais ruas da capital Nenhum saiu das garagens E nós não ficamos apenas no centro da cidade Também fomos a outras zonas Que ficam mais próximas Como na zona oeste Na Compensa Algumas pessoas estavam nas paradas de ônibus Mas por motivos diversos Umas nem sabiam Como a gente já mostrou O repórter Jair Lupaiva agora há pouco Mostrou também na zona oeste As pessoas foram pegas de surpresa Outras pessoas estavam na parada de ônibus Esperando um mototáxi Ou alguma lotação para se deslocar Enfim, a situação foi bem complicada Nós temos mais de 800 mil pessoas prejudicadas Aqui em Manaus É que mais da metade da população Depende do transporte coletivo Depois nós fomos na zona centro-oeste Acompanhar ali Nos bairros Do Alvorada Também Nova Esperança E também O que a gente viu foi a mesma coisa Na zona centro-oeste Ficam duas garagens De empresas de transporte coletivo Aqui de Manaus A Via Verde E a São Pedro Na São Pedro São mais de 100 ônibus na garagem Na Via Verde Inclusive o vice-presidente do sindicato Estava lá reunido com os trabalhadores Reforçando a paralisação Inclusive eu cheguei a conversar com ele Ele ressaltou que em determinada situação A justiça já decidiu pela insalubridade Insalubridade dos trabalhadores Dos rodoviários E isso não foi cumprido pelas empresas Então dessa vez É uma espécie de troco Que eles estão dando Porque a justiça decidiu Como todos nós já sabemos Que a greve deveria ser suspensa Esta paralisação E mesmo assim Eles foram contra esta determinação Paralisaram E aí inclusive também A gente já trouxe a informação Uma multa diária De 150 mil reais 100 mil Pela ação que foi impetrada Pela Procuradoria Geral do Município E outros 50 mil Pelo Sinetran Então a situação pela cidade É bastante difícil Mas o sindicato das empresas Dos rodoviários Perdão Já disse que vai manter essa greve A perspectiva é que pela tarde Também nós não tenhamos O transporte coletivo À disposição da população Como você já bem disse no início Nós estamos aqui Na Avenida Getúlio Vargas Essa é uma das principais Aqui do centro da cidade Onde normalmente Neste horário Nós estamos aqui ao meio de 15 Tem muito ônibus E o que a gente pode observar É que a rua está praticamente vazia É só mesmo O fluxo de veículos Nesse momento Nem isso a gente pode dizer O que a gente consegue observar Que o que tem salvado A população Por enquanto É que o transporte Alternativo Os micro-ônibus E também os mototáxis Estão circulando Estão circulando aqui No centro da cidade Porque a gente sabe Que existe uma lei Que proíbe a circulação Desses dois Aqui no centro Mas hoje Isso foi Pelo menos Suspenso temporariamente Para que seja possível E aí muita gente Está desde cedo aqui Como já falou Chove bastante E o pessoal está aqui Tentando alguma forma De pegar Um mototáxi Mas você está Desde que horas Aqui no centro da cidade É Desde as nove horas Da manhã Está bem difícil Para a população Essa greve Muito difícil Para a paralisação Muito difícil A gente fica aqui Esperando E até para meu bairro Que é Flores Não tem linha Estou aqui Estou preso Então vou ter que pegar Um mototáxi Ou um carro Gastar 40, 50 reais Então isso é Uma de respeito Com a população Amazonense Eu creio Então a gente Fica um pouco Chateado com isso A gente paga Para receber Sem gratidão E já a situação Aqui da população Até pela chuva Marcelo Esmar Que veio para gravar Ainda mais isso aí Olha só Aqui quando chove As paradas alagam E aí O jeito também É ficar aqui em cima Do banco Para não ficar Molhado Já Para não piorar Ainda mais As coisas Então A gente está acompanhando De fato O desdobramento Dessa situação Aqui no centro Da cidade E como A gente já trouxe Também Não há a perspectiva De que esta paralisação Seja finalizada Ainda hoje Porque Segundo Os rodoviários Enquanto As reivindicações Não forem atendidas Isso vai permanecer O prefeito O prefeito Arthur Vigílio Neto Se pronunciou Por meio de nota Chamou de insensata E inconsequente Essa atitude Por todo o prejuízo Que trouxe Para a população Nesta manhã Aqui na capital E infelizmente Pela tarde Nós devemos ter Mais agravamentos Por conta Desta paralisação Aqui em Manaus No centro da cidade Você já viu Está praticamente Tudo vazio Porque o pessoal Já sabe O que está acontecendo E aí O pessoal Já tenta Tomar uma outra Alternativa Para não ter que Ficar aqui na parada De ônibus Porque o ônibus Hoje aqui Está bem difícil Marcela Esmar Volto com você Obrigada Fred Que trouxe muitas Informações Para a gente Trouxe inclusive As informações Ali da Do prefeito Que se manifestou Aí E a gente já tem Informações aqui Da redação Que a qualquer momento Ele pode se manifestar Ele já pode manter Contato com a imprensa Para pessoalmente Se posicionar Com relação a essa greve Apesar de já ter mandado Uma nota Como o Fred disse Que foi incensável O prefeito Sempre manteve Um diálogo Com os rodoviários Com o sindicato Sempre abriu As portas da prefeitura Para conversar Não estava na cidade Está chegando Parece que agora Para justamente Manter esse contato Essa conversa Com os rodoviários O Juscelio Paiva Mais cedo Você que está acompanhando O programa da comunidade O Juscelio mais cedo Manteve contato Com o Givenchy Que é o presidente Do sindicato Dos rodovários Givenchy Givenchy E ele que deflagrou Essa situação toda E autorizou Junto com os rodoviários A poder ter Essa paralisação E ele conversou Com o Juscelio Paiva Mais cedo Para justamente Dizer Dizer ele Que agora é Vereador Tem o poder público Ali É representante do povo No poder público Agora o posicionamento Dele Precisa ser Um posicionamento Bem político É importante Que se diga Isso aqui Vamos ouvir O que foi O Givenchy Diz Para o Juscelio Paiva E a gente vai trazer Para você agora E daqui a pouquinho A gente conversa Coloca para mim aqui Olha Marcelo Asmar Nós estamos aqui Na frente Da sede Da empresa Da integração Rodônia Eucatu Onde mais de mil Funcionários Estão com os braços cruzados Aqui cobradores E motoristas E neste momento Está aqui também O presidente Do sindicato Dos rodoviários O Givenchy Oliveira E é com ele Que nós vamos conversar Presidente Como é que está A situação Neste momento Nenhum ônibus Saiu da garagem Hoje A previsão É que continue Essa greve geral Da categoria Infelizmente Estamos oito meses Sem reajuste De salário Enquanto não tiver Uma negociação Favorável Para os trabalhadores A gente não volta Agora presidente Nós estamos na rua Desde as primeiras horas Da manhã E que os usuários Têm reclamado muito Da questão Que eles foram Pegos de surpresa Como é que o sindicato Vê essa situação Com relação aos usuários Do transporte aqui O sindicato Não seua a greve Infelizmente Tem muita gente Desinformada Aqui no jornal O papel que o sindicato Fez Respeitou Os trânsitos legais Da lei de greve Cumprimos Vimos a assembleia Notificamos a sociedade Pronto Então Caso não haja acordo A greve continua 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 Aqui na zona norte De Manaus O problema Segue o mesmo As paradas de ônibus Ainda lotadas Porque afinal São mais de 1.400 veículos Que ficaram Nas garagens E não estão atuando Aqui em Manaus Eu volto com você Ao estúdio Jusceli 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 Muito obrigada E não é claro O Jivansi Que é o vereador Vereador Sassá Que é o presidente Da Constituição Civil Do Sindicato da Constituição Civil A pessoa confundiu aqui Mas também é tanta informação Tanta notícia Que às vezes Isso acontece São 12 horas 19 minutos O que importa é que Sindicato está devendo 150 mil reais 100 mil reais Com multa Arbitrada Pela Juíza Federal E 50 mil reais Do Sinetran E a gente vê Duas pulseronas de ouro No braço lá Do presidente do sindicato Posso não né Posso não Deixa pra lá Olha só São 12 horas 19 minutos O que importa é o seguinte Não dá Pra deflagrar greve Ilegal Greve Tem que pretear Tem que mostrar O valor do serviço Tem direito de paralisar 70% da frota Tem O 70% da frota Já ia causar Um grande impacto Mas que iriam mesmo Era chocar E aí pra chocar Teve que parar Os 100% Mesmo ilegal Mesmo contrário A determinação judicial Já que a juíza Do Tribunal Regional Do Trabalho Disse que eles Não poderiam paralisar E mesmo assim O presidente do sindicato Deu apoio E acabou mandando Que todo mundo Paralisasse Os mil As 1.400 Os 1.400 Carros Distribuídos aí Pelas Pelas Empresas De transporte público Com isso 800 mil Oito Sabe o que é isso Gente 800 mil Usuários Do transporte público Ficaram prejudicados E agora estão fazendo uso Do transporte alternativo Do transporte executivo E dos mototáxis E a gente vê agora Os divancis Dizendo que não vai arredar pé Vai manter a greve Mesmo ilegal A gente sabe que esse diálogo É preciso ser mantido Um diálogo Com as empresas É preciso que É preciso que ele tenha Essa sensatez E esse discernimento Nesse momento Disse que o sindicato Não faz greve Que apoia a categoria Mas é óbvio Que se o sindicato Disse a gente Vamos paralisar 70% Não vamos paralisar Os 100% Que nós estamos planejando Porque legalmente Nós não podemos fazer isso Depois o sindicato Vai ter que pagar 150 mil reais Para a justiça Se a greve acabar hoje Se acabar amanhã São 300 mil reais E vou dizer outra coisa Para vocês Se ficar comprovada Que a responsabilidade É pessoal Subjetiva Por negligência Incrudência E perícia Cuidado Para que a justiça Não avalie O presidente do sindicato Não avalie Pessoalmente Os responsáveis Por essa Essa greve Ilegal Sou favorável Aos direitos Trabalhistas Acho que os direitos Trabalhistas Precisam ser pagos Sim É preciso que se cumpra Que se cumpram As determinações Da justiça Principalmente As determinações Do Tribunal Regional Eleitoral É preciso que os Trabalhadores Tenham os seus direitos Garantidos Pelo Tribunal Regional Do Trabalho No caso Acho que falei Eleitoral Mas não é Tribunal Regional Do Trabalho Agora É preciso Que os usuários Não sejam prejudicados Porque senão Quando você não tem O apoio popular Você acaba comprando Uma briga Com a população E será que vale A pena Essa briga É uma briga Com pessoas Que não tem Nada a ver Com essa Problemática Com essa Dificuldade É preciso Que se converse São 12 horas E 22 minutos Tem gente Que está sendo Explorado Porque tem Mototáxi Que está cobrando O dobro do valor Da corrida Tem transporte Executivo Alternativo Que não está aceitando Nem sequer O alternativo Não está aceitando Nem a meia Não está aceitando O débito Não está aceitando Como é que é Diretor aí Não está aceitando A meia entrada A meia passagem Dá uma confusão Danada Porque nesse momento Em que o deserto Está instalado Quem tem a água Vende o preço Que quer Né Quem tem a água E está no deserto Vai vender O preço que quiser A pessoa está precisando Do serviço Poucos estão fazendo O serviço E aí Mototáxi Está cobrando O dobro do valor Transporte Executivo Alternativo Não está cobrando O que tem que cobrar No dia a dia Apesar de eles terem sido Liberados para trafegar No centro da cidade Então a gente está vendo aí Um caos Está um caos A cidade com relação Ao transporte coletivo Apesar de todo esse trabalho Essa conversa Né A prefeitura Pagando subsídio O governo Pagando subsídio Para poder não aumentar A tarifa do transporte Para o usuário O usuário ainda é castigado Por uma decisão Que é ilegal Quer fazer greve Tem que fazer greve Faz a greve Mas faz uma greve Organizada Pré-avisada Para não chocar E não trazer prejuízo Para a população 800 mil pessoas Que não Tem nada a ver com isso Era isso que eu queria falar Diretor A gente está recebendo Várias comunicações Aqui pelo nosso WhatsApp Várias pessoas Que estão mantendo Contato conosco Pelo WhatsApp E elas estão dizendo Que os transportes Executivos É isso diretor Não estão aceitando Os alternativos Só estão aceitando Dinheiro Que são os amarelinhos Né Só estão aceitando Dinheiro Aqui na primeira entrada Do Juscelio Paiva Gente pegando o ônibus Assim Como diz Como diz o meu marido Robson Que veio de Pernambuco Faz assim logo Está pegando o ônibus Está assim Batendo gente Uma na outra Porque tem que chegar Pegando o salário mínimo E se não for para o trabalho Leva a falta E o empregador Ainda acha que está com Safadeza Espero que os empregados Os empregadores hoje Os empresários Tenham noção Tenham consciência Que os empregados Não estão chegando Aos seus trabalhos Por causa desse caos No transporte público Infelizmente Se desde as 4 da manhã Era para sair o ônibus Já são 12h25 Até agora não saiu o ônibus É o caos 12h25min Olha só o que acontece A ordem foi dada ontem Hoje Procum OAB Procuradoria Geral A Defensoria Deixa eu pegar aqui o papel Rapidamente Vamos lá E a Defensoria Pública Todos eles estão pedindo A prisão A prisão Do presidente Do sindicato Está aqui A ação foi apresentada Em função do descumprimento Da ordem judicial Eles estão solicitando O cumprimento Da lei O cumprimento Da determinação judicial E mais Cabe prisão É aquilo que eu estou falando Para você É a responsabilidade pessoal Se está determinado Que você Tem que acabar Com a greve E você Não acaba com a greve Ou pelo menos Não negocia Você está descumprindo Um artigo Do nosso Código Penal O que é o artigo Do código penal? É cometimento De crime E lá no artigo 330 Diz Desobedecer Ordem Judicial Ordem Legal É crime de desobediência Se a juíza Está determinando Que não tem Que fazer greve E o presidente Do sindicato Está apoiando O greve Está determinando O greve Vai ser preso O presidente Do sindicato Vai ser preso E nem precisava Que a defensoria OAB O PROCOR Pedissem a prisão Porque se a ordem Judicial Não tiver o efeito Coercitivo Aí Eu não sei mais O que é que pode Acontecer com a nossa cidade Com o nosso Poder Judiciário As ordens judiciais Elas são auto-executórias Elas têm o poder Imediato De execução Né Não sou eu Que estou dizendo Isso aqui não Tá Aqui ó A gente acabou De receber a nota Isso está dizendo É a lei A lei está dizendo isso O nosso código penal É o que está determinando O cumprimento da lei O descumprimento E o descumprimento Da determinação judicial Então está aqui PROCOR A defensoria E a OAB Estão pedindo a prisão Do presidente Do sindicato Dos rodoviários Porque está descumprindo Uma ordem judicial Quer fazer greve Faz a greve Mas obedece Os trâmites da greve Não dá pra simplesmente Acordar Acordei hoje mal humorado Acordei hoje Que acho que já estou cansado Dessa confusão toda Vai todo mundo Entrar de greve Não está certo isso Gente Não dá pra ser desse jeito São 12 horas e 28 minutos A qualquer momento A qualquer momento A gente vai trazer Outras informações Sobre essa greve Que já perdura De 4 às 10 das 6 8 horas Não é isso diretor? 8 horas? 8 horas de greve Quase 9 horas de greve Daqui a pouco tem Uma hora da tarde E aí A gente espera Que o presidente Dos rodoviários O presidente do sindicato Converse Discuta E não continue Nessa ilegalidade Tem direito? Tem direito Motoristas e cobradores Têm os seus direitos Aos seus direitos Trabalhistas Agora Eu espero Francamente Que o Ministério Público Do Trabalho Que a Delegacia do Trabalho Cobre dos empregadores Não é só cobrar Do rodoviário Não é só cobrar Do sindicato Cobre dos empregadores O cumprimento Das verbas trabalhistas Eles estão reclamando De sídio Atrasado a 8 meses Vamos lá Você que tem do outro lado São 12 horas e 29 minutos A qualquer momento A gente volta Com outras informações Sobre essa greve 100% das frotas 800 mil pessoas Prejudicadas Enquanto isso Tem dica Pra gente dar uma amenizada Na notícia Vem aqui comigo Vem Olha só gente A osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos E é a principal causa De fraturas Em pessoas Acima dos 40 anos Por isso é recomendável Tomar cálcio Já a partir dos 40 anos Mas atenção Porque você não tem Que tomar qualquer cálcio Você tem que tomar Calcitran Vamos olhar daí Nesse depoimento Faço reposição com cálcio Já há algum tempo E tinha dores Lombares E dores nos ossos E não estava vendo resultado Um dia Vendo uma propaganda Do calcitran Eu resolvi experimentar E realmente Com ele As minhas dores sumiram E eu consegui Agora no meu dia a dia Voltar minhas caminhadas E estou muito bem Hoje com calcitran Está vendo só Com apenas um comprimido Ao dia de calcitran Você repõe As necessidades diárias De cálcio e vitamina D Agora Se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz Eu te recomendo O calcitran MDK Que além do cálcio E vitamina D Tem magnésio E vitamina K2 Com o calcitran Você vai ficar Osso duro na queda A linha calcitran Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farma Bem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Doze horas e trinta minutos Olha O diretor está me trazendo aqui Uma informação Que tem taxista Mototaxista Que está reclamando Que eu estou dizendo Que eles estão cobrando em dobro Quem está dizendo É quem está mantendo Contato conosco Aqui pelo nosso WhatsApp Quem está ligando Para a gente Para reclamar É o usuário Não sou eu Porque eu não peguei Nenhum mototaxi Hoje não Para vir para o trabalho Tá E não são todos Deixa eu dizer aqui uma coisa Não são todos Eu estou falando de alguns Que não tem aí O discernimento nesse momento De trabalhar o mesmo preço Que trabalha no dia a dia Está se aproveitando Da necessidade Para cobrar mais caro Estou falando de alguns Não estou falando de todos É bom que se diga Agora quem está vestindo a carapuça Eu não posso fazer nada Gente Tá Estou logo avisando Quem não está cobrando Não está cobrando Não é para você Que eu estou falando Estou falando para quem está Cobrando E desde cedo As pessoas que já estão Sem dinheiro Nessa crise Pagando o dobro Para poder chegar no trabalho Para não perder o emprego Pelo amor de Deus Isso para não falar do amarelinho Que não está aceitando a carteira E ainda está pegando dinheiro aí Que se vire todo mundo E quem está falando É o usuário Não sou eu Porque eu não peguei Nenhum amarelinho hoje E também não peguei Nenhum táxi Nenhum mototaxi hoje Quem está falando É o usuário Quem está lá na rua Tentando pegar o ônibus Para chegar no trabalho Ou para chegar Até a sua casa A gente Aí o pessoal fica aqui Reclamando Dizendo que eu Estou falando as coisas Falei porque a gente Está recebendo a notícia Aqui do nosso WhatsApp E é verdade Tem mototaxista sim Que está cobrando o dobro Não estou falando de todos Estou falando de quem Está cobrando o dobro Ok Ah pelo amor de Deus Não dá para a gente Deixar o usuário 800 mil pessoas De castigo Nas paradas de ônibus No centro da cidade Com essa chuva toda Porque não tem noção Ali para poder fazer Uma greve legal E outro estava aqui Me posicionando favorável Aos motoristas E aos cobradores Eles não podem ficar Desempregados Por causa de catraca eletrônica Mas também não pode Dar um prejuízo desse Para 800 mil pessoas 12h32 A gente vai para o intervalo E volta já já Sai daí não